Mais fortes, neste domingo, depois do Fantástico. Não vai ter molhado, porque aqui o jogo é duro. Planeta Brasil. Oferecimento Fastway Moving. A maneira mais segura de mudar. Eu sou a chata de plantão que observa tudo. Toda celebridade tem muito o que dizer. Essa, essa, essa. E... Desculpa. E já vi tudo. Basta Marília Gabriela perguntar. Eu tenho que fazer uma pergunta e você tem que, por favor, responder com a maior franqueza. Você não gosta de ser chamado de galera? Não existe mais privacidade. A nossa carreira é o momento. Pode quem quiser achar o que quiser. Uma vida é uma conversa, não é? Não é. Toda segunda, você tem um encontro marcado com Marília Gabriela Entrevista. Fastway Moving. Nossa equipe 100% brasileira de profissionais se encarrega de enviar tudo dentro dos padrões internacionais, com toda a documentação correta e em embalagem 5 estrelas. E você, fica tranquilo. Ligue 1-888-590-3278. Fastway Moving. A sua empresa de 5 estrelas. Não perca esta promoção da Intertransfers, que vai dar três Nissan's Versa novinhos. Agora, além de mandar seu dinheiro para o Brasil com a rapidez e a melhor taxa, você ainda pode sair com um carro zerinho. É fácil, extremamente fácil. Na Intertransfers. Oh yeah! Golden Flats Residence. Um novo conceito de empreendimento. Um quarto suíte, sala de estar, copa, interativa e sacada. Um prédio residencial com diversos serviços que o farão se sentir como um hóspede especial. Localizado no setor Negrão de Lima, bairro de maior valorização em Goiânia. Visite nosso website para melhores informações. www.sbvm.com ou ligue 617-440-7380. Invista no seu próprio negócio e tenha um retorno positivo que busca de maneira prática com padrão de qualidade. Na Atlântica Mac, você encontra as máquinas necessárias para montar a sua empresa. Com agilidade, elas fabricam blocos para qualquer tipo de construção. Desde blocos para pavimentação até alvenaria. Aumente também a sua linha de produção. As máquinas oferecem facilidade na instalação e no manuseio. Além de economizar espaço, uma maneira simples e inteligente de gerar lucros. Não perca tempo e tenha sucesso em seus negócios. Ligue agora! Nesta terça, Júlia decidiu sair da casa da mãe para morar com Miguel. E isso está mexendo com a relação dele com Clara. Como é que é? Faz um mês que vocês não... Não, quase isso. Vai fazer o quê? Você tem uma namorada, tem uma relação que precisa continuar existindo, independente de qualquer outra coisa. Eu vim cá, eu falei com a Júlia e nos convidei para a gente dormir na sua casa. Mas curtir um fim de semana em harmonia com toda essa turma vai ser mais difícil do que eles imaginavam. Essa garota não entra mais no meu quarto. Carol, vai para o teu quarto, depois a gente conversa. Carol, calma, não precisa falar desse jeito. O que acontece, mãe, que esse rodízio de paz deu para mim, falou? Eu já tenho o meu e não quero outro. Nesta terça, eles vão começar Tudo Novo De Novo. Família, quase todas as vezes. Planeta Brasil. Oferecimento Festway Moving. A maneira mais segura de mudar. Sei que assiste a Globo Internacional, não perco altas horas de hoje. Com a gente aqui o ator Alexandre Borges, Natália Dio, Júnior Lima, Titãs, Exalta Samba, Giovanna Tominaga. Com quem pareça o sexo púlpito. Até já. Se você quer mandar o seu dinheiro da Califórnia para o Brasil, a Pontual Money Transfer é a sua empresa de remessas. O dinheiro enviado até às 11 da manhã chega no Brasil no mesmo dia e o atendimento é em português. Ligue 1-877-PONTUAL ou acesse nosso site para localizar o agente mais próximo. Faça uma remessa conosco e veja a diferença. Torne-se um agente pontual você também. Money Transfer De brasileiro para brasileiro Flores que alegram. Flores que enfeitam. Hoje você vai viajar pelo mundo das orquídeas e desvendar os segredos desta planta que tem mais de 25 mil espécies naturais e outras tantas hídricas produzidas por cruzamentos de formas espontâneas e cultivadas. Existem orquídeas com variadas dimensões, desde plantas extremamente pequenas com flores do tamanho de um alfinete até plantas com mais de 3 metros de altura. O Brasil é chamado de paraíso das orquídeas, mas é no Alto Tietê, em Guararema, e o clima é considerado perfeito para o cultivo desta flor tão especial. A beleza e a elegância das orquídeas não permitem que essa planta passe por despercebida aos olhos humanos. As orquídeas constituem uma interessante família de plantas superiores, que não medem luxo e exuberância em suas formas. Florescem apenas uma vez por ano, aumentando ainda mais o seu fascínio. Na hora de enviar encomendas para o Brasil, você não pode esquecer A Brasil Currier entende do ramo, palavra de quem tem mais de 40 anos de experiência. Brasil Currier, Brasil Currier, tudo encaixa para você. Brasil Currier, Brasil Currier, tudo encaixa para você. Brasil Currier, tudo encaixa para você.